E você que me começa matando, né? É, vou saber. Mas é sério, tipo, o que acontece, parece que cinco segundos depois que eu atiro, acontece. Então, o pior é que a gente tá fazendo chamada, né, vai... Né. A Bia não tem dó, não, viu? Já tá com seio. Né? Eu nem ligo pra score, eu fico olhando pra tela do jogo. Preciso de uma internet melhor. Quem? Eu. Você precisa de computador. Eu preciso de um PC que não trava, né? Eu preciso de tudo, só isso. O PC é... Não, o que é... Sabe o que é tudo? Energia elétrica. Pronto, acabou a energia elétrica que a gente... Hã? Pra evitar o colatório. Eu dou umas 10 clicadas e não saio. Ai, eu matei a Bia aqui, o Nadi. Nossa, ainda tô com três, né? Mateus, para, Mateus. Mateus, Mateus. Mateus, Mateus. Oi, 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 oi. Para! Me deixa. Tô... Tô... Tô chato da linha assim. Milka, sai daqui! Tô sem graça. Deixa eu abaixar o volume aqui um pouco. Abaixa o volume que a minha irmã fala, hein? Olha só, eu fiz double kill. Eu quero fazer monster kill de novo. A Bia chegou atrás de mim. O que você acha que acontece? Eu... Quinze. Quinze? Quinze. Eu nunca fiz multi kill. Para de me matar! Eu não tô te matando nenhuma vez. Você não me deixa. Então, por que você só me mata? Eu nunca te mato. Ah, ahn. Agora é minha vez. Não, mas não é para esconder aqui. É, tiro. Olha só, a Bia já tá com 16. Ai, a Bia já venceu. Nossa. Aê, vamos fazer um spam aí de lente, né? Calma aí. Entra na PEG. Entra rápido. RAPEX 2. 2, 2. Aê. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá me acordando. Não, 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 não. Vamos baixar. A Bia tá ouvindo, mas ela não fala nada. Os três? Só tem dois na conferência? Não, hein? Deixa eu ver. Tem alguém que falou e eu tô ouvindo os três, mas tá atendendo a conferência. Fui conferir agora. Bia, você tá me ouvindo? Diz assim no chat. Se você não tá me ouvindo, diz não. Nossa, a Bia... A Bia me... A Bia falou que eu tô com voz de mulher. Não. Nossa, dá risada. Calma aí. Bia. E aí? Batista. Bia, tá me ouvindo agora? Ah, viu só? Minha voz é assim por normal, mas quando eu quero fazer uma voz... Aê, eu matei ela por primeiro. Nossa, cara. Depois do décimo... Olha, eu matei a Bia por cima, cara. Não, a Bia tá atrás... Aí... Nossa, eu fiz double kill com a Bia. Caramba, isso é muito... Que privilégio. Vou ficar longe. Caramba, eu tô pra matar a Bia de novo. Eu matei de novo a Bia. Eu tô passando a Bia. Não tô. A Bia tá perdendo pra mim, Matheus. Só que... Eu acabei de fazer double kill. Pena que você tava... Acabei que você não tava perdendo a Bia. É, é, é... A Bia. Não, eu matei a Bia de novo. Tá muito fácil. Não, tá? É que a Bia não tá afim de jogar sério. Olha, eu fiz triple kill. E, povo, me deixa. Nossa, triple kill de novo. Bia, Bia, segura aí. Bia, me segura que eu tô aqui que tô. Nossa, me matou. Ah, a Bia agora tá matando sem parar. Matei a Bia. Não, não matei a Bia. Vai ser errado. Vai ser errado. Aê, tá pra matar todo mundo. Aê, matei. Matei a Bia. Nossa, caramba. Eu tô passando a Bia, velho. Não, 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 não. Cara, se eu venci isso, eu vou... Não. Eu garanto. Eu vou levantar a cadeira. Eu vou dar dez voltas na minha casa inteira. Não, não garanto. Nossa, eu duvido. Eu acho que a Bia não esteja ouvindo isso. Eu vou matar ela de novo. Eu vou matar... Aê. A Bia tá atrás de mim. A Bia tá atrás de mim. A Bia tá atrás de mim. Vai, só mais uma. Mata mais uma. Eu tô a jogar? Eu não. Não. Quê? Eu vou jogar? Travou. Bugou a maravilha. Ai, perdi por causa do bug. A Bia tá me alcançando. Cara, sabe o que é grita aqui em casa? Então. Nossa. Tô fazendo um eco. Tão longe. Pelo menos eu vou competir uma vaguinha no terceiro lugar pra ótimo pra mim. A Bia tá me passando. Por quê? Porque o lag não deixa. Nossa, velho. Esse... Esse... Não vai. Eu vou conseguir quarto lugar. Ah, aí matei. Não fui eu. Tudo bem. Tchau. O quê? Aí, ó. Me passou o que adiantou. Me passou. Cara, eu quero ganhar isso aqui. Eu tô terminado de ganhar isso aqui. A Bia... A Bia venceu. Não, não, não. Não. A Bia... A Bia tá me ouvindo? A Bia... Tá vendo né, Bia? Você tá vendo tudo né, Bia? Um, 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 um. Um? Tem que ter um. Tem que ter um. Tem que ter um topo dentro. Aí, eu entendi, entendi. Eu vim entrar na Apex. De novo. Nossa, Apex. Deixa eu ver. A Bia tá aqui. Vou baixar mais meu volume aqui. Que bom que a Bia estava ouvindo. Que ela decidiu. Eu falei que ela tava deixando. Ela virou depois. A Bia... David Elias tem voz de mulher. Nossa. Eu lavo. É porque meu microfone tá muito longe da... Da boca. Como assim? Ah, era o Matheus. Ah, vai. Eu não sei que outro. Tem mais alguém aqui na conferência? Não. Tinha? Tinha. Ah, tá. É que a minha irmã passou aqui. Verdade. Minha irmã tava falando... Falando o vocabulário do celular inteiro aqui. Sua irmã é mais velha ou mais nova que você? Ela é mais velha da casa. Ah, por isso, né? Ah, você... É, porque ela tá... Ela já tá aqui do lado. A gente tá com a minha mãe. Vai, Chico. Bia, por favor, tá? Eu quase venci da Bia. Eu fiz um... Eu fiz um double kill com a Bia no meio, cara. Nossa. Sabe o que é um privilégio matar a Bia? Um double kill no meio? Nossa. Pra mim? E pra falar a verdade, sabe aquele monster kill que eu fiz? Ela tava no meio. Sério. Ela tava no meio do monster kill. E quando eu matei ela, eu... Tava assim. Não minto, não. Tava... Tava... Eu vi um cinco... Cinco Steve. E a única de... De skin diferente, ela... Era ela, like. Era inconfundível. Eu não quero ter skin. Só quero mudar um pouquinho o Steve. E pronto. Já sou eu. Você gravou? A Bia gravou. Nossa. Você posta aonde? No YouTube? Nossa, tem um gringo aqui. O quê? O quê? Aí, eu vou ver seu canal. Eu vou ver seu canal, então. Eu vou usar seu canal de prova que eu tô melhorando. Nossa. Depois é que ela ficou quieta. Eu acho que... Eu acho que o computador tá em... Tá em sincronia com o canal dela, né? Vai que tá lagado lá, né? Cara, tá chato isso daqui. Olha isso. Eu não consigo nem... Aí. Aparece a tela de respawn e... Morre de novo. Olha isso! Matei! Mateus! Vai, Mateus, continua. Matei! Quando a Bia tá por perto, você lhe cuente. Matei! Matei. Eu acho que você... Eu acho que você... Cara... Sabe o que que é quando você clica no mouse, tipo assim, ó? E não solta. Nove. Ah, não, não. Não, já me ultrapassou, já. Ah, f... Não. Esquece, né? Já posso dar barra lobby aqui. Todo mundo já pode dar barra lobby aqui, que já é GG. Isso, velho. Eu tô pulando ela meio... Nossa, beleza. Ai, ai. Cara, o pior é quando eu... Eu acabei de ver um cara matando ela aqui. Aí, matei. Ela tá mal, todo mundo morre, mas aqui ela morre em menor quantidade. Você vê, 99,9% do chat... Meu Deus, tô com 13, tô com 13. Eu quero uma vaga em segundo, né, pelo menos. Tô com 5 ainda, só pra você ter noção. Pelo menos isso não vai ajudar nada. Aí, matei. Não, mas também a Bia tá com 524 FPS, que é o quê? É, 124 FPS é duro, né? Ela deve ter o quê? 1 GB, né? A internet. Nossa. Nem sei o quê... 200, ela disse 200 FPS. Tá, 200 já tá bom, Bia. Na verdade, 500 é desnecessário. Nossa, eu acho que nem 200 eu tenho. Eu não tenho nem 30 direito. Deixa eu ver, eu vou abrir o F3 aqui. 48, 36, 26... Meu Deus, já tá 29, velho. O que é isso? Olha só, venceu. Ê, segundo, 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 segundo. Nossa, cara, eu nunca fui tão ruim assim. Eu tô morrendo de frio. Dois, 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 dois. Eu vou no dois. Casião falando ali, ali, é hack, é hack. Né? Você vai no dois, vamos logo no... É, dois. Nossa, eu entrei no três. É que o três era o Apex. Será que a Bia tá ouvindo tudo isso que a gente tá falando? Eu não sei. Cara... Bia... Ahn... Do quê? Ela tá ouvindo, assim, tudo, tudo. Tudo, inclusive... O que eu acabei de fazer? O quê? Ai, tudo bem. Tem. Isso aí eu já percebi. Quem? A Bia não esteja ouvindo essa voz, né? Quem? A Bia está ouvindo tudo. Absolutamente tudo. Ahn... Então, melhor, não vou falar nada. A Bia, além de te perseguir no Quake, te persegue. Te perseguindo. E talvez eu ia até... E eu não tô conseguindo nem nascer. O povo não me deixa. Depois eu vou apostar hot potato com ela pra ver se ela ganha. É. Hot potato, ela não ganha de mim. Olha isso, velho. Hot potato... A única coisa que eu sou bom nesse servidor aqui é nada. O quê? A única coisa que eu sou bom nesse servidor aqui é nada. É ficar correndo por ele. Por ele. Eu sou o melhor... Não. No One of the Chamber, mais ou menos, também, né? É bom. É. E eu tô atrás de você agora. E eu vou acabar com você em três... Nossa... Sabe o que é o seu server? Aí, quando você dá countdown, né? Você acaba morrendo. Bicho, eu estou com isso. Então, eu não sei cadê você e agora eu quero... O meu objetivo não é mais ganhar da Bia. Porque ela tá com fome, entendeu? Matei. O meu objetivo agora é matar você, Matheus. Ah, que legal. Antes de você me matar. Vida. Ah, ah. Matar a Bia pra mim já é ganhar o jogo. Ah. Ui. Sai. Aê. Mataram você, gente. Nossa, Bia. Uê, uê. Bia, me deixa só uma vez. Deixa eu mostrar só uma vez que eu sei... Lembra daquela vitória de cagada lá? Né? E da Bia ainda por cima, né? Né? Eu vi o vídeo lá, viu? Você viu no canal dela? Aham, eu vi. Tô louco. Eu tô com 3, ela tá com 24. Nossa, eu tô com 8. Tá com 8? Nossa, você tá com 8? Olha lá na parte de baixo da tabela. A Bia não deixa a gente nem mexer o mouse direito. Vai ser da NASA, né? Não, não. É isso. Da NASA, não. O computador da Bia é um satélite. Não, melhor que o NASA. PC de Marte, né? Dos alienígenas. Olha aí, Double Q. Tá ligado? Dos bagulhos alienígenas. Ah, o computador da Bia é um ônibus pacial. Olha isso. 30, pronto. A Bia tem um computador i7 octa-core de 3 GHz, 3,1 GHz, com duas placas de vídeo ligadas em SLI pra ganhar isso. Vamos no 3. Ah, tá bom. É só eu entrar, né? Aí, entrei. Tem uns 6 GB. Não, 12 GB de memória RAM. Windows 8. E os gráficos dela devem estar ainda todos no máximo. Nem sei se a Bia tá viva ainda. Ah, deve ter um soro preso no braço dele aqui do lado. Ah, eu falei? É i7 de 3,4 GHz com NVIDIA. Nossa, eu falei pra você, velho. Meu PC não é. Meu PC é um grão se comparado ao PC, né? Eu falei pra você. O computador dela era um i7 3,1. Era nem isso, era 3,4. Tinha... Você tem uma ou duas placas de vídeo da NVIDIA. Acho que nem os marcianos inventaram esse negócio aí. Você pretende comprar outra? Não, né? Nossa! Nossa! Se ela já tá boa, assim, imagina quando ela tiver duas placas. Bia, não faça isso. Dá dinheiro pra mim. Ah, 1080 apenas. 1080... Aí não, né? Eu acho que... Aí ela tá querendo... Vai pra NASA, Bia. Eu acho que... Na NASA, eles têm computadores piores que o seu. A NASA... A NASA vai contratar a Bia só pra dar o computador e pronto, eu acho, né? A Bia consegue programar pra nada, né? Eu acho que... Será? Se Quick rendesse dinheiro... 10 melhores computadores do mundo. Eu garanto que se Quick rendesse dinheiro, cara... A Bia ia ser a milionária número um do mundo. Do mundo. E olha quem fala ali, ó. Meu Deus, tá muito engraçado. Eu sei que minha risada parece de um... É exatamente isso que você quis dizer. Mas eu não tenho voz de mulher, né? Não. Ah! Não, mas ela falou da minha irmã, não adivinha. Quem é o Pink Craft? Ai... Esse cara tá achando que vai fazer publicidade de todo mundo. Depois eu vou apostar Hot Potato com você. Aí... Nossa, eu também vou, viu? Aí eu vou escolher um minigame pra mim, né? Embora eu não seja possível. Eu não sei, eu não sei. Na verdade, o meu... É, o meu minigame é 3D Creek, é Hot Potato. Mas o que eu mais quero, que a Bia... Nossa, eu quero... Eu sou bom. Não sei. Só Hot Potato, mas eu quero... Hot Potato pode ser também. Mas o... Hot Potato não é muito PVP. Hot Potato sabe como é que é. Hot Potato é só fugir... É fácil. Só que, ó... Não vai usar totem especialista. Porque isso não é muito lógico que a gente ganha. Nossa, eu acho que eu vou pegar um... Especialista. O que será que eu posto com vocês, hein? Nossa... Valeu, Bias. Porque eu fico em segundo lugar mais aproximado de você. Sou do peso, uai. Tá atirando? Né? Aí... Nossa, eu consegui errar. Eu consegui errar o tiro. Matheus, Matheus. Fica parado atrás de você. E a Bia também. Olha, você matou a Bia, cara. É, você mata, né? E depois você mata, né? Tipo, quando eu mato, o outro vem e me mata. Nossa, eu ia matar a Bia. O cara matou antes. Que raiva. Olha, fiz a boa kill. Os caras me mataram. Eu tô virando arradão já. É que eu... Ah, Bia! Bia, não pode... Não pode, Bia. Deu... Bia... Deu... Bia, tira a mão do mouse. Bia... Eles vão alcançar, deu? Bia, sua mãe tá passando mal. Vai lá ajudar ela. Deixa... Tira a mão do mouse. Eu tô teclado, pelo menos. Matar. Vai e mata a Bia. 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 Mata o Matheus. Olha que como. Mata a Bia. Matar o Matheus e a Bia. Vai ser a melhor coisa que eu posso fazer no Quake. Ai, ai. Nossa, o Matheus faz um bombão que fica todo... Meu Deus do céu. Se a Bia gravasse a voz nossa do Skype... De vez. Pois. Pois. Além de bombar, ia ficar famoso. É, lógico, né? A Bia queria do PC, né? Né? É. Bia, começa a ficar com o FT ativado nos seus vídeos pra você mostrar sua taxa de FPS. De mesmo? A Bia... A Bia... A Bia gastou uns 50 mil reais pra comprar o conteúdo dela. Eu acho que a Bia assalta lá a fábrica da HP e pega lá de tudo. Olha isso, velho. Sabe... O... Sabe quando você dá aquele lag? Você aperta e aparece e o fogo já fica subindo. Nossa. É tipo isso que tá acontecendo comigo. Olha isso. Eu caio e volto. E é tão lindo que tá a minha chamada. A Bia fica parada. Matei. Matei o Matheus. Eu só faço o que matar. Não. O pior... O pior é quando os caras ficam se movendo muito rapidinho. Isso é chato. Fica parado. Nossa, que raiva. Quem não tem orgulho de ser dupe, né? Eu não tenho. Isso porque eu tô em segundo. Eu sou o segundo melhor da Bia. E já estou perdendo pro Matheus. Está per... Não, tá empatado. Não. Ah, não. Eu tô em terceiro. Matheus, eu vou te passar ainda. Tá empatado. Nossa, agora eu tô... Passei. Passei. A Bia devia valer 5 pontos aqui, né? 21, 21. Quem será que vai ganhar é você. A Bia. Você acha que a Bia vai perder algum? Olha, a gente tá empatado. Aí, ó. A Bia, o Matheus tá melhorando. Seu aluno. Tô fiel aluno. Aí, vamos entrar no primeiro. Entra no primeiro. Entra no primeiro. Nossa. Tipo, 3, 4, 5. O que que você acha que deve ser? A Bia tem vergonha de mostrar a voz. A Bia não tem microfone. Isso aí se chama concentração, né? É. Eu acho que a Bia tem microfone, sim. Porque pra ter um computador tão bom desse e não tem um microfone, é impossível. A concentração deixa as coisas, tipo, sem graça. É melhor, só... É melhor, tipo, um ficar concentrado e dois falando. O que mais tem de taxa aqui é chunk update. Sério. Tá a hora toda atualizando o mundo. Eu vou ativar uma coisa. Deixa a minha porta aqui. Eu coloquei a cada 2 FPS... Não. Deixa eu ver. Nossa, eu não entendi. Meu quarto tá aparecendo mais um... A cada 2 FPS e um chunk é atualizado. O que vai bugar demais. Deixa eu ver meu FPS aqui, né? Na verdade, não. Matheus, tem isso, tem isso. Tem o Optifact. Onde é que indica esse TAR de FPS aqui? Ah, mas a Bia... Né? O que que é melhor? Esse lá da NASA ou esse da Bia? É a terceira vez que faço essa pergunta, mas... Sabe? F3 chunks. Quarenta e... Não. De 8 FPS. Que isso? Só que se eu aumentar mais minha renderização, vai... Travar. Até as animações estão no mínimo. E não tá travado. Eu tô usando o programa pra acelerar o jogo. Eu tô com tudo no mínimo. Eu só tô com o mail ou com o Skype. Eu tô com as opções mínimas. Pronto. Mínimas das mínimas. Nem brightness eu tenho. Você não tem nem Optifine? Nem Optifine, né? Que Optifine... Não, não. Aperta F3 e procura por Optifine na terceira linha. Da esquerda. Não tem. Não? Instala Optifine. Eu não gosto de instalar Optifine. É não. A Bia é comprovante de que o Optifine é bom, né, Bia? Ela diz não. Aí, ó. Viu só? A professora dizendo pra você. Eu também. Eu vou instalar o Optifine, né? Porque eu acho que é lição de casa. Nossa, eu vou ficar parado travando o computador assim. Eu só uso... Eu só... Eu usava... Optifine, né? Nos coisas... Sem mods agora. Nos packs de mods, né? Que eu jogava, que eu fazia. O Optifine estragava tudo. Eu tô usando... Tô usando o Ultra. Isso porque o Ultra não era pro meu notebook. É o standard. Ok? Ele... O que tá acontecendo com a Bia? Alguém sabe? Não sei. Sei que a Bia tá com a skin... A cara da skin da Bia tá abogada. Não, mas por que ela tá ali fazendo esse... Ah, já entendi, já entendi, já entendi. Ela pegou lá uma parte do parkour, pulou em cima do fogo e foi. Ah, saquei... A Bia passou óleo de peroba na cara, só que ela passou um tão forte que limpou os olhos dela. Eu já vi que a cara dela tá... Tá com uma cor só. Aham. Ai, 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 ai. Minha skin é a melhor que tem. É, mas... Todo mundo copia. Não, Matheus, é a minha. A minha é melhor do que a do... Não, a minha é melhor. A minha é melhor. A minha é melhor. Ele tem uma skin muito feia, sabe? A minha... A minha é melhor. A minha? Só que você copiou ela. Não. Todo mundo copia a minha, ela é muito famosa, sabe? Não, você tá se enganando, cara. É diferente. Bia, você tem um teclado... Um teclado automático. Ele sabe quando tem que pular. Eu não. Eu vou manual. Ai, eu não consigo passar pelo parkour. Nossa. Voltou a dar um flagzinho ótimo aqui, né? Eu tô falando pra você. Olha, eu consegui. Caramba, eu passei. Bia, me espere. A sua figura já vai... 13. Ai, caramba, caí. Eu caí na escada, né? Que chato. Não apertou shift? Não. Let's go! Como diz o tal do João Santana. Bia, Bia, tira a mão do mal. Deixa eu jogar... Não é meu índolo, cara. Só que não. Bia, por favor, Bia. Você tá me escutando? Nossa. Sai, sai. Bia, eu sei que você tá me escutando. Eu sei que você é uma ótima pessoa e você não quer deixar... Esse Lucas... Esse LucasCraft é um miserável. Tá bom, Bia. Parei. Não vou mais falar nada pra você. Olha, fez um double kill. Conceptivo do double kill. Simples. E eu não faço... Quando eu vou fazer double kill, os cara me matam antes. Quando que eu vou pontuar nessa... Só... Eu acho que vou... Já sei que eu vou matar de primeira. Eu matei a Bia, caramba. Foi um headshot na Bia. Estou jogando junto comigo... Não, não matei esse cara, mas... Matei o Lucas. Lucas, você tá muito chato. Você tá... Bia, não deixe o Lucas passar. Eu posso perder, mas eu não quero que a Bia perca. É só isso. Ai, mano, ele tá coçando. Tirei a mão do mouse. Ai... Ai, matei a Bia de cima. Ai... Quando eu mato um, o outro me mata. É muito chato. Morre. Eu tô conseguindo. Os cara não para de andar. Você tem que ter a lógica de ir pra onde o cara vai. Se você ver o cara tá indo pra direita, você tem que já atirar na esquerda porque tem a... A lei da latência. Você nunca vai ter um jogo sem latência. Quer dizer, a Bia... Esse Lucas aí tá com uma agonia danada de estrangular o cara dele, né? Porque ele me mata lá de camper. A Bia quebrou a lei da latência. A Bia é a única pessoa que consegue ter zero de ping com o servidor. É, pô. A Bia não tem ping com o servidor, então ela aperta e já atira. A velocidade de carregamento da arma dela é instantânea. Não, pô. Agora... Ela tem uma metralhadora, não uma sniper. Entenda isso. É uma enxada de diamante fantasiada de enxada de madeira. Mais ou menos, é. Lembra quando a gente tava sem servidor que eu peguei uma espada de diamante, encantei ela e falei que ela era a melhor arma que ela não quebrava? A Bia tá maldosa. Ó, 23. Não deixa nem eu subir direito. A Bia tá maldosa. E eu tô com seis. Sei lá. Vai de cima. Ah, não. Eu tô com dó do Matheus. Matei! Agora só falta de vez, ó. Aí. Só mais, ó. O Matheus nunca vai conseguir matar junto com a Bia. Eu e a Bia junto não... Não, só a Bia já não dá pro Matheus. Eu e a Bia não dá pro Matheus também. A Bia não dá pra mim e pro Matheus. E o Matheus não dá pra Bia. O Matheus sozinho é tipo ao nada em um segundo pela Bia e o de me junto. Nem juntando eu com o Matheus. Ninguém consegue. Cara, esse Lucas... Esse Lucas é um... Esse Lucas, ele é um... Bia, você conhece esse Lucas aí? Já foi seu aluno? Porque pelo jeito... Ele é um camper. Ele é um camper. Ele fica lá. Tipo, esperando a gente ir lá, ele acha que a gente é idiota. Olha só, Ina. Tem a coragem de exigir Marcos, né? Ah, vem, 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 vem. Vai, nossa. Vamos dois agora que já lotou. Vai. Nossa, aqui no três sem querer, apertei em lugar errado. Aí, aí. Nossa. Finalmente o nosso grupo. Caralho, Bia. Tipo, bora no Hot Potentos depois. Depois, é. Depois dessa partida eu vou... Eu quero que... Ah, nossa. Aí sim, hein, Bia. Eu quero o Livetinho. Livetinho. Ah, Livetinho. 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 Ela fica tipo... Ela detona o Mario com a Estelinha, sabe? Sabe o que é Live Team, Matheus? Sei, é uma internet lá. Não, é Live Team. Que óbvio, né? É da Team, né? Live da Team. Da Team com... Sabe Monark? Caramba, por que todo mundo pergunta isso? Marcos Heihei. Marcos Heihei. Marcos Heihei. Quanto faz, nossa. 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 Eu vou falar isso. Nossa. Fechava. Escreve, Matheus. Escreve. Escreve isso. Fala alguma coisa no chat. É só pra irritar o cara. A Bia é Mafrodita. Ainda bem que eles não baniram por eu ter feito spam no chat, né? Não. Eu já fiz spam. Sério. Venci o Hot. Fiquei escrevendo umas coisas. Não. Escrevi várias vezes a mesma palavra. Do nada. Ah, você não é permitido fazer spam. Eu já fui banido de um monte de servidor de Minecraft só porque eu fiz spam. Banido? Banido. Banido e quicado, né? Os dois. Não. Não tem como ser banido e não ser quicado, né? Até porque eu gosto de ser troll e pegar lá as coisas lá. Pegar os IPs. Ah, mas se não. Eu sou pirata. Eu posso ficar mudando de nome. Então eu posso entrar. Pra não ser que eles banham IP. Ainda bem que quando eu tava... Lembra do Summercraft? Aham. Nossa. Muito tempo. Quando a gente tava lá, tipo... Meu nick era Matheus. Eu não sabia como mudar de nick. Matheus. Tem um monte de gente que chama Matheus, né? Porque Matheus é um dos nomes lá utilizados aqui, né? Aí os cara... Nossa, nem lindo. É verdade. Não sei se... Mas quando eu entendo nos outros servidores, tipo... Quando eu entendo numa NBR, que eu também jogo um pouco lá, já tinha Matheus. Aí eu não sabia como mudar de nome. Aí eu me sentia assim. Puxa, como é que é isso? O meu é um nick muito legal. Sabe por quê? Porque ninguém nunca vai pensar nele. Pia, eu vou te atrapalhar agora. Agora você não vai fazer parte. Aham. Ela conseguiu. Acredita com o garoto na frente. E Steve na frente dela, ela conseguiu. Eu também consegui. Olha pra trás, Pia. Eu vou chegar perto de vocês, viu? Ei, eu tô junto com a Bia. Ai, eu tô junto com a Bia, Matheus. Olha pra cima. Que privilégio. Ai, 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 ai. Tô pegando fogo junto com a Bia. Eu vou ativar o fogo. Ai, véi. Isso não. Isso não. Isso não. Isso não. Eu vou lá com a Bia. Vamos, Bia. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, hein. Nossa, a Bia tá pegando, tá? Nossa. Uê, uê. Eu não vou aí não, Bia. Vamos lá. Ei, 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 ei. Tomara que a Bia não ganhe essa tal de Levitin, né? Porque aí... 30 a 0 GG. Nossa, é verdade. Essa pessoa pega, assina, Levitin e depois perde. Deve ser um micro. Mas que... Eu acho que só se for lá no Mineplex, né? Porque aqui no Island Mania ela aula todas. Né? Ah, mas ela não vai fazer no Island Mania, né? Não, depende do que ela quiser fazer, né? Mano... Eu fiz Island Mania aqui, só que... Pera, se eu tivesse Mine original como a Bia tem, eu ia estar só no Mineplex. Nossa, no Mineplex, tipo... Eu ia perder de... Ah, eu sei. Você ia perder demais, mas eu fiz isso. Ia ser legal também. O Mineplex e o Hypixel são os dois melhores servidores. Matei a Bia aí com o Double Kill. Eu acho... Eu não sei como é que eu fiz a Double Kill porque não tinha ninguém ali, mas... É, não vou reclamar, né? Tá bom. O melhor server de minigame pra mim que tem Mine Pirata é o Island. Aí eu matei. Pirata é. Matheus, fica parado, tá? Não. Sai. Sai você. Eu tô subindo. Marcos, fica parado, por favor. Marcos. Ai, eu tô subindo também. Você é uma boa garota, Marcos. Não, um pouco escapou. Escapou, escapou, escapou. Marcos, você é uma boa garota. Tá um frio aqui. Marcos. Ela fica atirando a hora toda. Ela não deixa a gente subir, Matheus. Sai você. Você sai. Sai de mim, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, nossa. Tá bom. Tente campir agora. Olha lá. Matheus foi morto por Demi223. Demi223 foi morto por Matheus. É nóis. É nóis três lá em cima, né? Mais. Nossa, Bia. Não me dá. Não me dá treva. Ai, meu Deus. Tem cara difícil aqui de matar que eu matei agora. Eu quase matei você pulando. Olha só para a minha maravilha. Eu desseleciono o machado. Ai eu atiro atirando como. Eu atiro. Não fui eu. Não fui eu. Infelizmente não fui eu. Não, não. Imagina, só foi você. Não foi. Sério, tá no chat. Ó, a Bia, a Bia. Matei a Bia. Ah. Um. Não. Voltei para cinco. Nossa. Tipo, eu só uso o W e o S. Cara, eu não vou olhar mais para a pontuação. Eu não vou mais olhar. Independente se a Bia passar ou não. Eu não vou mais olhar. Porque toda vez que eu olho... Seis da quinta e sete. Seis da quinta e sete. Nossa, eu fiz da banquinha com o Matheus e a Bia. Nossa, isso vale cinco, cara. Isso vale cinco. Isso vale cinco. Matei a Bia agora. Nossa, cara. Tem gente que parou de ser muda, né? Bia, eu tirei dez na sua prova agora, né, Bia? Eu tirei sete. Pelo menos eu tô de recuperação. Olha, eu fiz da banquinha de novo com a Bia no meio. Meu, você não vai ganhar, né? Fala. Bia, eu já posso ir para a faculdade. Admiti aí. Fiz da banquinha com a Bia de novo no meio. Falei. Eu tô subindo, cara. Será que eu vou vencer da Bia dessa vez? Bia, diz que eu vou. Diz que eu vou. Deixa eu. Me deixa. Sai! Me deixa vencer da Bia. Ela vai me passar. Matheus, não faz isso comigo. Pelo menos uma vez. Vai, mais três. Mais três. Mais três. Vai. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois com a Bia no meio. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ai, caramba. Bia. Para a Bia. Faz. Falta dois. Falta um. Aí. Se eu terminar com a Bia no meio, cara. Eu tô, eu tô. Ganhei, ô louco, ganhei da Bia. Isso aí já serve como um zé. Nossa, Bia, você pode me aprovar já, Bia. Nossa, eu tô ficando bom já, né, Bia? Nossa, essa merece... Bia, vamos pro Hot Potato? Rush, rush, rush. Vamos no Hot Potato, porque eu tô muito... Vamos no Hot Potato, vai. Vamos uma vez só no Hot Potato. Tá. Ai, pena que você não tá. Aonde? Vocês vão ir? Ou vocês vão entrar no... A gente tá no... Ah, já tô no Hot Potato? Ok, eu espero que vocês não Hot Potato. Ok. Oh, Double Kill! Me conta depois, como é que vai ser aí? Ok. Cara, eu venci uma partida da Bia com Double Kill. Faz muito, né? Não, essa foi a melhor partida. Bia, você gravou? Diz pra mim que você gravou. Ah, não tô no chat, cara. Diz esse aí, Matheus. Me fala se você gravou ou não. A Bia deu um monte de mês. Doze, um, dois, três agora, né? Por quê? Lembra daquele dia lá? Só daquele dia. Porque agora você não é cavate. Você é bom. Ah, o quê? Lembra daquele dia lá? Duas semanas atrás, sabe? Que eu fiz oito partidas consecutivas. Eu acho que a Bia já ganhou umas oitenta mil, né? Aqui no Island só, né? Imagina com o Mestre lá no Mineplex. Tipo, lá no Mineplex é como se fosse dois níveis assim. Nossa, a Bia, o Bia diz um S e um N aí pro Matheus. Pra mim saber se você gravou essa partida ou não. E tá mudando cada vez mais. E o João nunca passou. A Bia disse alguma coisa aí. Não vou olhar pra uma cara. Não olha. Bia, diz S ou N pro Matheus. Pra mim saber se gravou essa partida. O que ela disse? Ela não sei. Quando acabar aí, me fala. E agora eu vou pro tipo, paper. Eu vou garantir. Aí eu vou postar com vocês aí, né? Num de PvP, né? É? Vou postar num de PvP com vocês aí. Eu acho que eu sou tão bom nos minigames de PvP, mas pelo menos eu sou melhor do que no Quake, né? Na verdade, todo minigame aqui é de PvP, exceto Dragonscape e Skyblock. Já consegui um médio, né? Mediano, já joguei. É muito legal. Eu já ganhei umas ou duas vezes. Nossa, aqui na verdade todos os joguinhos aqui, exceto Dragonscape. E... Eu vou... Entra aí no... E buio disso. Buio disso. Aí eu vou lá no Hot Potato, né? Eu vou lá no Hot Potato.